E aí rapaziada, voltamos com o nosso detonado The Last of Us galera, vídeo hashtag 18 galera, galera é o seguinte, o meu HD tava muito cheio e eu não tinha percebido, entendeu? E tava dando algumas falhas na gravação, peço desculpa a vocês aí, mas não atrapalhou em nada, simplesmente deu uma embolada ali porque a hora ele gravava e finalizava sozinho e eu não tinha percebido, beleza? Mas não atrapalhou em nada, foi apenas minutos de jogo de gameplay, beleza galera? Seguindo, eu pedi a vocês que não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, beleza? E ative o sininho pra tá recebendo as notificações aí e avalie o vídeo galera, avaliar é você. É você comentar e dar o joinha, beleza? Vamos junto aí galera, continuar aí, hashtag 18 nessa aventura aqui que tá emocionante turma, vamos lá. A galera pode tá estranhando que eu poderia tá andando assim ó, com a câmera assim, mas só que eu gosto de andar olhando ao chão mano, porque os itens geralmente ficam ao chão ó, tá vendo? Tá no chão ó, então eu tô sempre observando, sempre tentando procurar os itens que estão perdidos aqui, beleza? The Lost Itens, vamos lá galera, vamos continuar, essa parte aqui já, deixa eu dar uma olhada aqui em cima, nada, beleza. Tá bloqueado com armários, bacana. Vamos, vamos, Ellen. Vamos, Ellen, vamos partir. Eu posso ligar a lanterna pra dar uma clareada. Não é muito bom andar com a lanterna acesa galera, porque qualquer coisa pode nos ver né. É melhor primeiro... Aqui já tá meio esquisito já, cara, baixou ó. Cara, já tem um maluco ali já, mano. Bom, vamos tentar acabar com eles assim. Beleza, acabar com eles em silêncio é meu forte. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, ele ficou botando pressão psicológica em mim, não. Pô, tá vendo que eu tô indo, pô. Essa parte aqui é meio tensa. A gente tá passando a merda de uma... opa. Ei, ouviu isso, instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Droga, mano. Fica parado, viado. Beleza, aí está, ali. Ali o que, porra? Caracos, mano. Vejo eles. Tinha que acertar aquele cara do refletor, né? Só que a luz... Ah, merda, eles nos viram. Achou um lugar pra se esconder. Caraca, me ferrou. Bem desgraçado, então. Me pegar. Caraca, tudo de Deus, mano. Corre, porra. Que merda. Tinha cara, seu fiado. Vamos procurá-lo. Ele deve estar por perto. Vamos olhar o corredor. Você, procure na rua. Boi, ó Larissa, seu covarde. Filho da perda! Vai. Filho da perda, porra. Assim que bate, porra. Bate com a mulher, esse maluco. Porra. Deixa eu meter a cara aqui. Deixa eu meter a cara, mano. Vou, vou me arrepender, sim. Tô te vendo, cuzão. Deixa a cara aí, filhinho. Deixa eu meter a cara aí, filha da puta. Filho que é de graça. Olha só. O que é de graça? O que é de graça? O que é que é de graça? porra, não adianta eu ficar reclamando não, bora, vamos continuar ai, caraca, laga, laga, laga ai, como é que eu vou dar mais uma olhada aqui, que a tua munição é infinita, a minha não tem mais nada aqui não é, mané, hashtag 18 tá, abalou bangu, bora Harry, me ajuda aqui, certo, tá pronto? caraca, chegou blindado, mané que bosta, mané caralho peguei eles vamos gente olha que você matou ele fica de olhos abertos, ainda não saímos dessa bagunça aqui, vem cá, vem cá, vem cá, dá uma olhada tudo bem, Sam, vamos lá tá bom, vamos ótimo rapido, rapido, rapido ali, peguei você, vamos bom, temos que levantá-lo sinto muito, vamos embora que isso, é ridículo mas que droga, Henry ficamos juntos quem é que você matou, porra? bosta, vem, 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 ajuda aqui, Ellie Ellie porra vambora, vambora vambora acho que tem bosta nossa droga caro, os caras me cercaram a gente Sai daqui porra Vou voltar pra mim Isso aqui ainda não gastei, nem vou gastar mano Por enquanto não tem utilidade pra mim Droga mané Caralho tem maluco pra caralho Espalem-se, eles podem passar por aqui Merda, que merda Que bosta cara, não tem como, os caras sabem que a gente ta aqui Vem Cerque ele Droga Vem desgraçado, vem pegar Valeu Ellen, matou ele Você ta bem? Você me viu? Não deixa subir a cabeça, deixa isso pra eles Que bosta mané Tem como cara Aqui, tava de frente aqui, não ia ter como Porra, pior que eu to dentro do território deles Caraca Eu preciso sair daqui Cadê a porra da saída? Ah tá Sapatinho Ô cacete Bora Ellen Bora Ellen Bora Ellen Vai, corre que nem coelho mané Corre que nem coelho mané Nossa Corre 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 Caracoles Merda Droga Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar Que outra opção a gente tem? Vamos pular Não, é muito alto e você não sabe nadar Vou empurrar você pra cima e você corre Nossa Me matei afutando Ellie Sem discussão Ellie Cê é louco Cachoeira Peguei você Nossa, pensei que era um tubarão mané Tô num cagaço só já Cara, esse jogo é emoção Ele tá acordado O início é o fim Viu? Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem Tá tudo bem Sabe, foi o Sam que viu vocês Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Harry! Pra trás, filho! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada Tem certeza? Harry! Joel? Ele nos deixou lá pra morrer Não, vocês tinham uma boa chance de sobreviver E conseguiram Mas voltar por vocês Significaria arriscar a vida dele Afaste-se Se fosse o contrário Teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês Ele também me salvou A gente ia se afogar A gente ia se afogar Sabe, ainda bem que nós vimos vocês E a torre de Hade fica do outro lado desse penhasco Ok, o lugar vai tá cheio de suprimentos Vai ficar feliz por não ter me matado É... Vamos fazer uma busca nessa área Ver o que encontramos Isso foi intenso? Tudo bem? Tá Vamos procurar a torre de rádio Deixa eu dar uma olhadinha aqui Só pra você ver se tem alguma coisa aqui Porra, fala sério Que jogo é esse mano? Olha o gráfico desse jogo mano Fala sério Não foi a toa que ele foi remasterizado para o PS4 Né velho Que jogo é esse mano? Ó Ó o nível de detalhe da floresta mano Que isso mano Isso aí é pro jeito de chorar Ei, pode ser que tem alguma coisa naquele barco lá Ó o caranguejinho cara Olha que bonitinho o caranguejinho Bacana né É até que eu me dei bem né mano Só que eu gastei mano Eu gastei muita munição velho Eu sou macaco velho Que detalhe do rio Eu acho que tem muita munição velho Eu tenho muita... Porra Eu tenho fé que ficar reclamando não né galera Pelo menos passamos aquele sufoco lá sem morrer né Isso é importante também né Isso é importante também né Uau O que? Isso aqui era um baú Bom é meio diferente na água Deixa eu dar mais uma olhada aqui E ele? Acho que encontramos algo Vamos ver o que é Enquanto se não me parece que não Não me esquece Que diga É um baú Vai ser um baú É uma olhada aqui É uma olhada aqui É uma olhada aqui É um baú É uma olhada aqui É um baú É uma olhada aqui É uma olhada aqui Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Vamos, crianças, vão! Certo, vamos lá! Você entra! Certo! Apaguem as lanternas! Não fala! Você! Alguém finalmente aprendeu! Ótimo! Olha que lado! Tá vendo algo? Tenho que achar o caminho. Opa! Maravilha! Se vocês quiserem ler essa parada aí, galera, deixe... dá uma pausezinha no vídeo, beleza? Aí vocês conseguem ler, tá ok? Vamos lá! Hashtag 18 tá... Tá bacana! Joel, a gente devia ver o que tem aqui! Ok, vou olhar desse lado. Eu não sou o que fazer esse lugar. Se você abrir isso, eu posso rastejar pro outro lado e abrir a porta. Ah, é! Que rato grande! O que é isso? Que rato grande! Ah! Que rato grande! O que você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Não sei. Vamos ver o que acontece com ela. Bilhete do esgoto. O que é? Não tem mais nada aqui não. Vamos sair daqui. É só uma olhadinha de leve aqui. É só uma boneca. Não tem nada aqui não. Continuar isso. Dá uma olhadinha só para aquela checada. De repente pode ser que tenha alguma coisa. Mas não teve nada não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo também. Vamos continuar ali. Sobe. Sobe. Essa parte é bem sinistra. A gente pode sair por aqui? A gente pode sair por aqui? A gente pode sair por aqui. Somos dois. Ei, acho que isso pode funcionar. Olha aqui embaixo para ver se tem alguma coisa. Não alcanço. Não alcanço. Não alcanço. Bem, tem que ter alguma coisa para fazer aqui que eu não lembro. É hora tiver tudo para fazê-me. Tudo bem aqui. — Perde aí! O que é isso? Tô travando O resgate Isso é barulho Crickador O que é que eu Green? Um Tem dois. Merda! Batei esse viado Mano, posso errar esse tiro não, brother Caraca, quanto é de sacanagem que ele não morreu, mano Bosta, cara, gastei Caraca, gastei munição pra caramba Vamos ver o que a gente acha dessa bosta aqui Porra, aqui parece um quarto, mano Se vocês quiserem ler, galera Dê uma pausa no vídeo aí, beleza? E leia essa carta aí Merda, isso aqui era tipo um quarto Eu vou aumentar um pouco meus atributos aqui Tô com 105 comprimidos de habilidade Eu posso aumentar a distância da audição, certo? Balanço da arma também Pô, porque eu vou gastar um pouco no balanço da arma Sabe por quê? Pra dar um pouco mais de precisão, mano Nos meus tiros Entendeu? E agora eu vou colocar um pouco mais na audição Ficou 5, mas Distância da escuta tá no máximo, certo? E o balanço da arma eu preciso Pra poder atirar de snipe e de flecha Porque eu tô muito ruim de snipe e de flecha Beleza? Então Isso aí era necessário, né, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha se tem alguma coisa Galera Esse vídeo Nossa, tem uma passagem pra cá Deixa eu ver Não lembro dessa passagem aqui, não Ô, maravilha Cara, eu tenho que fazer mais alguma coisa Que use a fita isolante A faca, ó Aqui já tá Tá ficando bom, galera Bora Vambora Simbora Vamos que vamos Que a gente não pode parar, né, galera Vamos levar esse tabuleiro Esse Como que chama isso aqui, hein? Palete, né? Achei uma palete, se não me engano Vou levar esse palete aqui pra ele Vem, Ellen Vamos, Ellen Ah, muito bem Que esperto Ah, quero sair logo desse lugar Vê se o gerador ainda tem combustível Nada Nada É isso aí É isso aí E aí, galera Vocês vão me deixar aqui Vamos Ei, me dê a mão Uau Impressionado com vocês Já somos profissionais, né É isso aí, galera Fim da hashtag 18 Tamo junto Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa o joinha Dá aquela morada no canal Compartilha Comenta Vamos junto Valeu, galera Muito obrigado Tchau Tchau Tchau